No Everton Souza, o congresso do primeiro campeonato de futsal que vai acontecer a partir do dia 2 de março aqui no município de Sapezal. Bom, na realidade, muitas equipes estiveram presentes trazendo o nome da sua empresa. Parabéns aí, Zé, pelo movimento que foi e as empresas aceitaram o convite e vieram para participar desse primeiro campeonato. Com certeza, houve um grande empenho da coordenação de esporte, de toda a equipe da coordenação de esporte para que o convite chegasse a todas as empresas do nosso município e eu tenho certeza que atingiu essa meta tendo em vista a quantidade de equipes que compareceram hoje aqui no congresso. 23 equipes, temos aí mais de 50 nomes de empresas envolvidas nessa competição e eu tenho certeza que será um grande evento a 19ª Copa Empresarial de Futsal. Começando assim, dia 2 de março, a pedido das equipes, logo após o carnaval, feriado de carnaval, começa essa todo vapor a 19ª Copa Empresarial de Futsal. Lembrando que com todo o apoio do governo municipal, né, onde as equipes não pagaram inscrição e terá também uma premiação em dinheiro oferecida pelo governo municipal através do incentivo ao esporte amador do nosso município. Então, estamos bastante satisfeitos, temos certeza que será um grande evento e toda a equipe, Geovano e toda a sua equipe estará pronta e trabalhando muito para que essa competição seja a melhor possível no nosso município, a 19ª Copa Empresarial de Futsal. Estão preparando bem, graças a Deus, já viemos treinando há bastante tempo, teve a pandemia e atrapalhou um pouco e graças a Deus está diminuindo, a gente vai voltar a jogar na nossa cidade e se Deus quiser vai dar tudo certo. É importante ter as empresas participando, trocando as ideias, né? Sim, sim, é bom ter o congresso que daí a gente está a par de tudo que vai acontecer, das regras, normas e saber como que vai acontecer o torneio, né, que vai ser o primeiro do ano com a organização da prefeitura da nossa cidade e eu acredito que vai dar tudo certo, sim. Como sempre, né, com todos os anos, nós participamos, um pouco menos de jogador, por causa de alguns efeitos efeitos que não poderiam jogar e vamos aí para brincar, também participar, porque nós que somos organizadores, pessoal da prefeitura, né, a coordenização, pessoal da educação, coordenação de esporte, então vamos aí, vamos para cima tentar ganhar e ser campeão. É importante, é um campeonato bem assíduo aqui na cidade de Sapezal, todo mundo gosta de competir e valorizar e é bom que as empresas também participem, né, e divulguem o nome também, é importante praticar o esporte. Everton, qual que é a importância de tudo isso? É uma confraternização com os amigos, né? Isso, com certeza, e até dentro da empresa também que a gente pode reunir pessoas, igual o nosso, que a gente pega, divide bastante de várias fazendas e reúne o pessoal, é uma confraternização interna e tem confraternização com todos os pessoais da empresa de Sapezal também. Legenda Adriana Zanotto